Pra que negar? Surpresa te encontrar aqui Coincidência ontem eu lembrei da gente Que fase contente Passou um filme ao te ver chegar Vamos sentar pra tomar um café Falar da gente Quem sabe não me entende Deixa o coração falar e decidir Por nós agora Também tem outra pessoa Mas é só coisa de hora Tanto tempo se passou Se a vida quis assim Vamos agora decidir Amor pra que negar? Se não consegue disfarçar Seu corpo atento me querendo Desejando me beijar Se me disser que sim Não vou deixar você sair E a nossa vida será um filme com final feliz Outro erro não vou cometer Não vou mais te deixar Surpresa te encontrar aqui Coincidência ontem eu lembrei da gente Que fase contente Que fase contente Passou um filme ao te ver chegar Vamos sentar pra tomar um café Falar da gente Quem sabe não me entende Deixa o coração falar e decidir Por nós agora Também tem outra pessoa Mas é só coisa de hora Tanto tempo se passou Se a vida quis assim Vamos agora decidir Amor pra que negar? Se não consegue disfarçar Seu corpo atento me querendo Desejando me beijar Se me disser que sim Se me disser que sim Não vou deixar você sair E a nossa vida será um filme com final Feliz amor pra que negar Amor pra que negar? Se não consegue disfarçar Seu corpo atento me querendo Desejando me beijar Se me disser que sim Não vou deixar você sair E a nossa vida será um filme com final Feliz Outro erro não vou cometer Não vou mais te deixar Surpresa te encontrar aqui Coincidência ontem eu lembrei da gente Brinquei de olhar nos olhos Olha o que deu Não fui forte o bastante Pra manter-me distante De um amor Que prende assim Olha A gente foi gostando A gente foi se amando Sem cobrança ou pressão Pensei que fosse amor Pela metade Mas fomos pouco a pouco Nos acostumando Mas fomos pouco a pouco Nos apaixonando E nesse pouco a pouco Hoje somos um grude O que rola entre nós É censura Não dá pra falar Pra gente pegar fogo Pra gente pegar fogo Basta pouco Um toque Um olhar Somos um grude Se te abraço Entre o meu e o seu corpo A roupa não dá Nosso encaixe é perfeito Um amor desse jeito Não quer ver a noite acabar Somos um grude O que rola entre nós É censura Não dá pra falar Pra gente pegar fogo Basta pouco Um toque Um olhar Somos um grude Se te abraço Entre o meu e o seu corpo A roupa não dá Nosso encaixe é perfeito Um amor desse jeito Não quer ver a noite acabar Brinquei de olhar nos olhos E olha o que deu Não fui forte o bastante Pra manter-me distante De um amor Que prende assim Olha A gente foi gostando A gente foi se amando Sem cobrança Ou pressão Pensei que fosse amor Pela metade Mas fomos pouco a pouco Nos acostumando Nós fomos pouco a pouco Nos apaixonando E nesse pouco a pouco Hoje somos um grude O que rola entre nós É censura Não dá pra falar Pra gente pegar fogo Basta pouco Um toque Um olhar Somos um grude Se te abraço Entre o meu e o seu corpo A roupa não dá Nosso encaixe é perfeito Um amor desse jeito Não quer ver a noite acabar O que rola entre nós Fazer censura Não dá pra falar Pra gente pegar fogo Basta pouco Um toque um olhar Porque somos grande Se te abraço Entre o meu e o seu corpo A roupa não dá Mas encaixe é perfeito Um amor desse jeito Um amor desse jeito Não quer ver a noite acabar Brinquedo Brinquedo olhar nos olhos Toda vez que o desejo Me chama Me chama é você Toda vez que o meu peito Reclama é você Só de imaginar Sinto frio e calor Tô acorrentado Nas mãos desse amor Se estou certo ou errado Nem quero saber Eu tô apaixonado Entregue ao prazer Tô querendo um contrato Com o seu coração Vitalício e fiel Sem desilusão Vem cá Não sai nunca mais da minha vida Não vê que essa é a nossa saída O atalho pra felicidade Pra eternidade Pra eternidade Vem cá Eu vou te prender No meu colo E assim te provar Que te adoro Só quero poder te abraçar Viver pra te amar Vem cá Não sai nunca mais da minha vida Não vê que essa é a nossa saída O atalho pra felicidade Pra eternidade Vem cá Eu vou te prender No meu colo E assim te provar Que te adoro Só quero poder te abraçar Viver pra te amar Toda vez que o desejo Me chama é você Toda vez que o meu peito Reclama é você Só de imaginar Sinto frio e calor Tô acorrentado Nas mãos desse amor Se estou certo ou errado Nem quero saber Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Me entregue é um prazer Tô querendo contrato Com o seu coração Vitalice fiel Sem desilusão Sem desilusão Vem cá Não sai nunca mais da minha vida Não vê que essa é a nossa saída O atalho pra felicidade O atalho pra felicidade Só quero poder te abraçar Viver pra eternidade Vem cá Eu vou te prender no meu colo E assim te provar E assim te provar que te adoro Só quero poder te abraçar Viver pra te abraçar Viver pra te amar Se uma foi embora Quem vai chorar sou eu Meu compadre Era só um caso passageiro Mas logo depois virou paixão Até se tornar desesperto Dois amores verdadeiros Dentro de um só coração Coração que já não vê a hora De resolver esse problema meu Mas se ele escolhe uma outra Chora, fica triste e vai embora Quem vai chorar sou eu Quem vai chorar Quem vai chorar sou eu Se uma delas vai embora Quem chora sou eu Quem vai chorar Quem vai chorar sou eu Se uma delas vai embora Quem chora sou eu Feita encomenda e sob medida Novamente em minha vida Se fez valer Eu que já tinha o meu querer bem Agora vem o outro alguém O outro vem querer Dois é bom e uma é pouco Mas não tava bom pra mim Eu tava era ficando louco Quando alguém me disse assim É devagar, devagarinho Na levada do martinho Que se leva a vida, amigo meu Muita calma nessa hora devagar Põe as mãos nos féls E agradeça a Deus Deixa a vida te levar Isso não é direito Mas também não é direito Você se culpa Quem tem amor no peito Sempre conta o jeito Pra ninguém chorar Era só um caso passageiro Mas logo depois virou paixão Até se tornar um desespero Dois amores verdadeiros Dentro de um só coração Coração que já não vem a hora De resolver esse problema meu Mas se ele escolhe uma outra E uma é pouco E uma é pouco Mas não tava bom pra mim Eu tava era ficando louco Quando alguém me disse assim É devagar, devagarinho Na levada do martinho Que se leva a vida, amigo meu Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora devagar Põe as mãos no céu E agradeça a Deus Deixa a vida te levar Isso não é direito Mas também não é direito Você se culpa Quem tem amor no peito Sempre conta o jeito Pra ninguém chorar Era só um caso passageiro Mas logo depois virou paixão Até se tornar um desespero Dois amores verdadeiros Dentro de um só coração Coração que já não vem a hora De resolver esse problema meu Mas se ele escolhe uma outra Chora, fica triste e vai embora Quem vai chorar sou eu Quem vai chorar Quem vai chorar sou eu Se uma delas vai embora Quem vai chorar sou eu Quem vai chorar sou eu Ô mulher Essa noite serviu pra provar Que o que rola entre nós não é só mais um lance Juro tentei evitar, não queria viver Outra vez um romance Mas foi tão forte o que a gente viveu Foi fogo e brasa, não pensei em nada Naquele beijo a gente se deu Opa, jogadas e aquela bagunça no meio da casa Agora tô aqui buscando a solução Não acordei, já pensei em você Dizem que amor é o tesouro que a gente tropeça Se for assim você quiser, então a gente começa Um amor de verdade, daqueles de cinema Sem mentira, maldade, se me der a mão Vencemos qualquer problema A noite faz teu jantar, massagem pra relaxar Se o teu dia for cheio Café na cama de manhã, depois cê prova Meu amor e descansa em meu peito Um amor de verdade, daqueles de cinema Sem mentira, maldade, se me der a mão Vencemos qualquer problema A noite faz teu jantar, massagem pra relaxar Se o teu dia for cheio Café na cama de manhã, depois cê prova Meu amor e descansa em meu peito Rogério Ventura O amor é assim, né? Você não quer? Ele vem É o tesouro que a gente tropeça Essa noite serviu pra provar Que o que rola entre nós não é só mais um lance Juro, tentei evitar Não queria viver Outra vez um romance Mas foi tão forte o que a gente viveu Foi fogo e brasa, não pensei em nada Daquele beijo a gente se deu Opa, jogadas e aquela bagunça no meio da casa Agora tô aqui buscando a solução Mal acordei, já pensei em você Dizem que o amor é o tesouro que a gente tropeça Se for assim você quiser, então a gente começa Um amor de verdade, daqueles de cinema Sem mentira, maldade, se me der a mão Vencemos qualquer problema A noite faz o teu jantar, massagem pra relaxar Se o teu dia for cheio Café na cama de manhã, depois cê prova Meu amor e descansa em meu peito Um amor de verdade, daqueles de cinema Sem mentira, maldade, se me der a mão Vencemos qualquer problema A noite faz o teu jantar, massagem pra relaxar Se o teu dia for cheio Café na cama de manhã, depois cê prova Meu amor e descansa em meu peito Tentando tirar do meu peito um amor que ficou Foi longa minha caminhada e dura procura Aprendi se perde, se não der valor Jamais vou desprezar de novo o seu amor Confesso outros prazos, até encontrei Senti muito frio, aprendi que só nos seus eu me aqueço Tantas madrugadas, sozinho passei Voltei, me aceito e já não sou o mesmo Saudade, amor Sinto saudade Tive que chorar pra aprender Sem você sou metade Saudade, amor Sinto saudade Eu sei muitas vezes mentir Eu sei muitas vezes mentir, hoje fala a verdade Saudade, amor Sinto saudade Tive que chorar pra aprender Sem você sou metade Saudade, amor Sinto saudade Eu sei muitas vezes mentir, hoje fala a verdade Tentando tirar do meu peito um amor que ficou Foi longa minha caminhada e dura procura Aprendi se perde, se não der valor Jamais vou desprezar de novo o seu amor Confesso outros prazos, até encontrei Senti muito frio, aprendi que só nos seus eu me aqueço Tantas madrugadas, sozinho passei Voltei, me aceito e já não sou o mesmo Saudade, amor Sinto saudade Tive que chorar pra aprender Sem você sou metade Saudade, amor Sinto saudade Eu sei muitas vezes mentir, hoje fala a verdade Saudade, amor Sinto saudade Tive que chorar pra aprender Sem você sou metade Saudade, amor Sinto saudade Eu sei muitas vezes mentir, hoje fala a verdade Eu sei muitas vezes mentir, hoje fala a verdade Eu sei muitas vezes mentir, hoje fala a verdade Criticam, sem saber por onde vim, sem saber o que passei Só meus pés, só meus pés tão calejados pra entender Aquelas noites, parecia tão sozinho estar O choro era pra regar, esse jardim que estava pra nascer Demorei a entender Que velhos amigos pra trás Que velhos amigos pra trás vão ficar Se alguém pelo caminho te deixar Por ser difícil caminho, não vou suportar Por ser difícil caminho, não vou suportar Aceite o conselho, dê valor a quem viu Tem sorte, sem controle, verdadeiro amor A vida é escola Até no seu sofrer Vai doer, mas vai me entender Do outro lado vai chegar, mas pode Se alguém pelo caminho te deixar Nada de mágoa levar Desejo amor, sucesso e boa sorte Desejo amor, sucesso e boa sorte A vida é escola, até no seu sofrer Vai doer, mas vai me entender Do outro lado vai chegar mais forte Se alguém pelo caminho te deixar Nada de mágoa levar Desejo amor, sucesso e boa sorte Desejo amor, sucesso e boa sorte Desejo amor, sucesso e boa sorte Quando chega a tarde, meu cumpade Lembra de levar o pão quentinho, hein Cheguei tarde, amor Não precisa chorar, não é outra mulher No caminho atraído pra roda de samba Atrasei um pouquinho, cheguei pro café Trouxe um pão bem quentinho Uma flor bem cheirosa E um cartão musical com desenho de rosas Em forma de versos escrito Me abrita, te quero demais Abre logo essa porta Desfaz essa cara, vamos conversar Tu conhece meu jeito Tenho meus defeitos, mas sabe Pra casa sempre vou voltar O dia já tá clareando A vizinha se tá olhando Meu amor vai pegar mal Amanhã nossa história estará no jornal Tu bem sabe esse povo daqui como é A flor que eu trouxe tava O champãozinho tá esfriando É melhor você parar Se não abrir a porta e me deixar entrar Vou embora e a flor Dou pra outra mulher Cheguei tarde, amor Não precisa chorar, não é outra mulher No caminho atraído pra roda de samba Atrasei um pouquinho, cheguei pro café Trouxe um pão bem quentinho Uma flor bem cheirosa E um cartão musical com desenho de rosas Em forma de versos escrito Me abrita, te quero demais Abre logo essa porta Desfaz essa cara Vamos conversar Tu conhece meu jeito Tenho meus defeitos Mas sabe Pra casa sempre vou voltar O dia já tá clareando A vizinha se tá olhando Meu amor vai pegar mal Amanhã nossa história estará no jornal Tu bem sabe esse povo daqui como é A flor que eu trouxe tava O champãozinho tá esfriando É melhor você parar Se não abrir a porta e me deixar entrar Vou embora e a flor Tô pra outra mulher O dia já tá clareando A vizinha se tá olhando Meu amor vai pegar mal Amanhã nossa história estará no jornal Tu bem sabe esse povo daqui como é A flor que eu trouxe tava O champãozinho tá esfriando É melhor você parar Se não abrir a porta e me deixar entrar Vou embora e a flor Tô pra outra mulher Rogério Ventura Eu cheguei tarde Mas meu coração é todo seu, mulher Cheguei tarde, amor Não vê que o nosso tempo está passando Esquece esse medo e vem me escutar Melhor seguir a intuição Melhor seguir a intuição Deixar o coração falar Vai ver não cabe outra decisão A não ser ficar comigo Deixa eu falar Se você quiser e aceitar Posso te dar um amor Pra aqueles de tirar o ar Declaração de vez em quando no perfil Paixão daquelas que sonhou Mas nunca viu Te vi, fiquei assim, sem reação Diante de um amor que eu nem procurava Aceita entrar de vez na minha vida Te dou amor como num sonho bom Já decidi, não vou fugir, não tem saída Te vi, fiquei assim, sem reação Diante de um amor que eu nem procurava Aceita entrar de vez na minha vida Te dou amor como num sonho bom Já decidi, não vou fugir, não tem saída Deixa eu falar Se você quiser e aceitar Posso te dar um amor Daqueles de tirar o ar Declaração de vez em quando no perfil Paixão daquelas que sonhou Mas nunca viu Te vi, fiquei assim, sem reação Te vi, fiquei assim, sem reação Diante de um amor que eu nem procurava Aceita entrar de vez na minha vida Te dou amor como num sonho bom Já decidi, não vou fugir, não tem saída Te vi, fiquei assim, sem reação Te vi, fiquei assim, sem reação Diante de um amor que eu nem procurava Aceita entrar de vez na minha vida Te dou amor como num sonho bom Já decidi, não vou fugir, não tem saída Música que eu fiz E relata Uma fase difícil Que eu e minha esposa passamos Momento mal passou deixando a paz em nós Papai do céu nos segurou Quando não vi saída Dias ruins quase faltou até comida Noites em claro me lembrei daqueles dias Me apaixonei mais uma vez Pois mesmo assim Se dedicou a nossa vida Olhava em volta e me sentia tão sozinho Mas sempre um anjo vinha em forma de amigo Nos dava a mão, nos segurava e nos mantinha no caminho Voltava quase tudo Só não faltou o amor Naquele desespero Você me acalmou Se tinha dias frios Me dava seu calor Foi sorte grande a minha encontrar você Foi sorte grande a minha encontrar você Ou foi a mão do criador Foi sorte grande a minha encontrar você Faltava quase tudo Só não faltou o amor Naquele desespero Você me acalmou Se tinha dias frios Me dava seu calor Foi sorte grande a minha encontrar você Ou foi a mão do criador Momento mal passou deixando a paz em nós Papai do céu nos segurou quando não vi saída Dias ruins, quase faltou até comida Noites em claro me lembrei daqueles dias Me apaixonei mais uma vez, pois mesmo assim Se dedicou a nossa vida Olhava em volta e me sentia tão sozinho Mas sempre um anjo vinha em forma de amigo Nos dava a mão, nos segurava e nos mantinha no caminho Faltava quase tudo, só não faltou amor Naquele desespero, você me acalmou Se tinha dias frios, me dava seu calor Foi sorte grande a minha encontrar você Ou foi a mão do Criador? Faltava quase tudo, só não faltou amor Naquele desespero, você me acalmou Se tinha dias frios, me dava seu calor Foi sorte grande a minha encontrar você Ou foi a mão do Criador? Momento mal passou deixando a paz em nós Eu vou te ver com as mãos Eu vou te ver com as mãos Eu vou te ver com as mãos Obrigado.